Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos lá dar continuidade à leitura e interpretação dos principais pontos da nossa aportila, do nosso manual do recenseador, para que cheguemos na nossa formação afiados e pronto para sermos aprovados na prova final pós-treinamento. Que além de classificatória, que vai determinar a ordem de escolha dos setores, é pelos recenseadores em cada posto de coleta, também é uma prova eliminatória. Então vamos lá, aula 3, tema de hoje, percorrendo setores urbanos e setores rurais. Então vamos lá. Nas áreas urbanizadas, o percurso se baseia em que? Na identificação das quadras e faces que existem na parte interna ao setor e na movimentação por elas de forma ordenada. Então vamos lá. Percurso em áreas urbanas se baseia em que, professor? Na identificação das quadras, identificação das faces e na movimentação por elas de forma ordenada. Então inclui tudo isso. Tudo isso faz parte do percurso dentro do setor em áreas urbanizadas. Este é o tipo mais comum dentre os setores coletados regularmente para as pesquisas do IBGE, setor em situação urbana. Portanto, trataremos primeiro do caso mais recorrente, para depois, ainda nesta aula, aprendermos alguns procedimentos de percurso e cobertura em setores rurais, que também são bastante recorrentes, bem mais complicados de certa forma, a depender do ponto de vista, bem mais complicado de serem trabalhados. E em setores também, em outras situações que não estas acima. Então vamos lá. Neste primeiro momento, vamos dar toda a nossa atenção aos setores em situação urbana. Observe na figura acima, eu vou estar mostrando a figura acima agora, um exemplo de mapa do setor sensitário urbano e repare como ele se distribui de forma regular. Veja também como o terreno pode estar densamente ocupado, resultando em grande proximidade nessas unidades. Nesses setores, o endereçamento tende a ser regular e de fácil identificação. Por isso, o principal desafio de cobertura está relacionado com a densidade e a concentração das unidades. Ou seja, a gente vê aí que o trabalho é grande. Todo cuidado é pouco para que possamos cobrir esse setor da maneira correta, para que nenhuma unidade deixe de ser recenseada. Então, para isso, é necessário seguir uma ordem, uma organização, percorrendo quadras da maneira correta, faces também da maneira correta, para que o nosso trabalho seja realizado da melhor forma possível. E quanto mais qualidade é você aplicar no seu trabalho, maior a probabilidade desse setor ser liberado para o que mais interessa. No fim das contas, o que motiva o recenseador ir a campo, servir o IBGE, que é receber o pagamento referente ao setor trabalhado. Vamos lá. Soma-se a isso o fato de que o perímetro dos setores urbanos tende a estar associado aos logradouros existentes, o que faz com que ele, em tese, seja mais facilmente identificável. Entretanto, como os setores urbanos tendem a possuir dimensões menores em termos de área, é importante ter o cuidado de não exceder seus limites durante o percurso. Uma coisa bem curiosa é que os setores urbanos, às vezes, desse tamanzinho, desse tamanzinho aqui, vai ter 3 mil unidades, e um setor urbano desse tamanho pode ter somente 6 unidades a serem coletadas. Então, tamanho não necessariamente que está ligado à quantidade de domicílios. Nos setores urbanos, os endereços localizados em esquinas estão localizados na interseção de duas faces. Estes casos exigem o cuidado de não registrar o mesmo endereço em duas faces diferentes e de registrar o mesmo endereço na face pelo qual ele tem acesso. Caso exista um acesso para cada face, o morador deve indicar qual é o principal que será registrado por você. Então, a face de acesso não é o que você acha, mas é o que o morador indicar. Será comum deparar-se com edificações com muitas unidades. Edifícios de apartamentos, condomínios, prédios comerciais, etc. E até mesmo com domicílios coletivos, hotéis, asilos, pensões, alojamentos, etc. Neste caso, entre em contato com o proprietário, gerente, administrador, síndico, porteiro, para obter melhor identificação do local a ser pesquisado. Então, estes setores aí, nessa situação, vai render, logicamente, um valor financeiro a mais para o recensador, mas vai também trazer um trabalho a mais para ser coletado. Mas tudo tem que ser coletado. Não vamos deixar de lembrar disso. Ao encontrar unidades fechadas, comumente pelo fato dos seus moradores estarem ausentes para o trabalho, tenham cuidado especial no registro destes endereços e espécies. Ao concluir o percurso e a cobertura da primeira quadra que você escolheu lá para iniciar dentro do seu setor, passe a uma quadra adjacente, que tenha algum tipo de conexão, ao lado, ao fundo, na frente. E repita o procedimento com cada uma de suas faces até completar a quadra e passar a quadra seguinte. Então, isso é trabalhar de maneira organizada, de maneira cuidadosa, trabalhar em ordem, para que essa cobertura seja a melhor possível, para que não seja necessário você achar que terminou o setor e o seu supervisor manda você voltar lá de novo, e de novo, e de novo, porque percebeu falhas na cobertura. Repita esse procedimento com todas as quadras do setor, garantindo que todas as faces sejam percorridas de forma ordenada e que todos os endereços e questionários sejam cobertos. Todas as quadras e faces de um setor são numeradas com seus códigos. Assim, apesar de ser frequente um setor ser composto pelas quadras 1, 2, 3, 4, 5, e que cada uma dessas quadras seja composta por esses números, não há uma obrigação de realizar a cobertura nesta ordem. Na verdade, você vai realizar o que é mais conveniente para você naquele momento, o que é o mais fácil, dependendo das condições que você vai encontrar em campo. O mapa, o DMC pode até mostrar a numeração das quadras, mas as condições em campo, só você, recensador, tem a capacidade de perceber. Tenha atenção especial aos pontos de coordenadas, pois as dimensões espaciais restritas e próximas dos setores urbanos aumentam as possibilidades de os pontos assumirem valores de coordenadas que não pertencem ao seu setor nas unidades, que fazem limites com as unidades do seu setor. Ou seja, está bem próximo, aparentemente é dentro do seu setor, mas não é dentro do seu setor. O que pode ocorrer também é o contrário. Parece fora do seu setor, por conta dessa imprecisão, mas é dentro do seu setor. O que é um complicado? Nem tanto quando você, de fato, começar a trabalhar, a, de fato, ir para campo e iniciar a sua coleta. Seu DMC vai emitir um alerta nesses casos. No censo agro, o DMC vibrava, dava uma mensagem, tem certeza? Vai registrar esse endereço fora do seu setor? Verifique se você está, de fato, dentro do setor censitário e procure fazer com que as coordenadas da unidade sejam registradas de forma apropriada no seu acesso ou em ponto alternativo, como já trabalhado neste manual. Lembrando, vá lá no descritivo do seu setor e veja se é ou não dentro do seu setor. O descritivo está em primeiro lugar para determinar os limites e o perímetro da área onde você está trabalhando. Então, não há o que discutir com o descritivo. Caso você esteja corretamente posicionado em uma unidade que pertence ao seu setor em trabalho e, por imprecisão do GPS, o DMC localize o ponto fora do perímetro do setor, não há problemas em prosseguir a cobertura desta forma. Como eu lhe falei, o que importa, de fato, é o descritivo. Se está no descritivo, se está dentro da sua área de cobertura, tem que ser coletada a unidade. Mas se está dentro da... Aparentemente está dentro da sua área, pela imagem que você tem do satélite, pelo perímetro do DMC, aparentemente está dentro, mas lá no descritivo está fora, o que vale é o que está no descritivo. Tá bom? O trabalho só estará concluído quando todas as quadras e faces estiverem percorridas, com todos os endereços adequadamente trabalhados e questionários devidamente coletados. Nas áreas rurais, olha aí, a área rural, vamos esquecer agora dos setores urbanos e tacarmos a nossa atenção para as áreas rurais. As orientações de cobertura são diferentes, devido às diferenças nas características de ocupação do terreno em relação ao procedimento das áreas urbanas que seguem uma certa organização, um certo padrão. Sua ocorrência ainda é bastante comum entre os setores a serem recenseados. Por isso, estas orientações de trabalho, de percurso e cobertura também são muito importantes. Vamos lá, temos aqui, olha aí, olha aí a complexidade desse setor urbano, urbano não, rural. Você vê que tem uma área aí acima, ao leste, isso ao leste, pouco ocupada, e aqui ao sul, ao sul, é uma área bastante ocupada. É isso? O sudoeste aqui desse setor, uma área bem ocupada. Observe como ele possui diferenças importantes em relação ao visto no tópico anterior. É bem diferente daquele setor urbano que a gente viu. Note como não é clara a identificação de quadras e faces, como no caso anterior. Assim como a área do setor é muito maior, e não há uma grande densidade de unidades. Por isso, o percurso e a cobertura de setores rurais deve ser feito de forma diferente, procurando identificar áreas a percorrer e cobrir no setor. Então, essa cobertura do setor é muito mais delicada. Você não pode se guiar somente por essa imagem aqui do satélite. Pode estar desatualizado, a imagem pode não colaborar tanto para você identificar unidades, domicílios. Você vai ter que percorrer todo o setor. Cobertura aqui é essencial para que você não deixe nada passar, para que todo mundo seja coletado, para que todas as pessoas sejam recenseadas. Porque essa é a intenção do censo. Nos setores em situação rural, o desafio, como você vê, é bem maior. O perímetro nos setores rurais tende a utilizar aspectos visíveis da paisagem como marcos para sua definição, possibilitando que você, recenseador, consiga distinguir precisamente onde acaba, onde começa o seu setor. A localização desses elementos é essencial para que, durante seu trabalho, você não invada o setor vizinho, não colete duas vezes no mesmo domicílio ou deixe de coletar algum, ocasionando inclusões indevidas ou omissões. Para isso, é necessário que você, recenseador, tome alguns cuidados para garantir a boa qualidade do seu trabalho. Então, temos aqui um exemplo de limites no setor rural. O quadradinho imagem A fala o perímetro do setor acompanhado de um rio. No trecho, na foto B e foto C, é uma via, uma estrada, estradas e rodovias. E no D aqui, trata-se de uma linha seca, sem referência no terreno. Linha seca é que não há algo físico para ser percebido, senão as coordenadas de fato geográficas. Pode ser que seu setor sensitário seja delimitado por alguma linha seca. Está na imagem D. Estas linhas são imaginárias, que delimitam parte de um setor sensitário, sem seguir elementos reconhecíveis na paisagem. As linhas secas não são tão facilmente identificáveis quanto as linhas marcadas por vias de circulação, rios, serras, etc. E podem, inclusive, ser de difícil identificação. Então, essa é a tal da linha seca. Não há nada físico para você se guiar, senão somente, e tão somente, as coordenadas geográficas. Tenha atenção especial quando encontrar linhas secas no descritivo e no mapa do seu setor para realizar a coleta apenas dentro do perímetro designado a você, identificando seu limite em campo com cautela. Então, cautela é necessária. Descritivo, creio eu, neste momento, não vai ajudar tanto assim. É a minha opinião. Não sei como é que vai funcionar a linha seca aí no descritivo. Provavelmente, só citando coordenadas dessa linha seca. Trata-se de um setor com uma única área a ser integralmente percorrida por seus logradouros. Caso seja um setor de grandes dimensões em área ou número de unidades, você poderá dividi-lo de maneira organizada em áreas menores. Para este planejamento, o reconhecimento do setor é fundamental junto à orientação na supervisão. Então, você faz a divisão dentro do seu setor para que você percorra a área. Esse dia eu vou na área A, esse dia eu vou na área B. Então, você divide esse setor rural para facilitar também a cobertura. Ok? As unidades a serem visitadas dentro dos setores rurais tendem a estar localizadas distantes umas das outras. e nem sempre visíveis a partir do logradouro que você está percorrendo. Portanto, esteja atento à existência de unidades localizadas atrás da vegetação, elevações ou declives no terreno. Em caso de dúvida, procure sempre por informações com moradores que já o atenderam. Você vê o matagal ali, acho que não tem nada lá, mas lá atrás tem uma, duas, três, quatro, cinco casas. Então, você sempre vai coletando, sempre vai perguntando, olha, tem casa ali? Onde é que tem casa? Deixei passar alguma? Então, isso vai acontecer bastante nesses setores rurais. Utilize a imagem do satélite disponível em CDMC para ajudar você nesse percurso. Na imagem, você vai poder identificar telhados de construções dentro do seu setor. Depois de localizá-los, procure por informações com moradores da região para saber como é que você chega às edificações que estão na imagem. Por exemplo, o que vai acontecer está aqui? Você está bem aqui nesse cantinho aqui, ok? Do quadradinho aqui da imagem. Lá no mapa, você vê que tem uma casa bem aqui. Opa! Está próximo, olha aí, está próximo. Só que muitas vezes o acesso, ó, vai ser assim, todo o percurso. Por isso é importante coletar as informações também de acesso com os moradores que você estiver entrevistando. Ao ter contado com um informante de uma determinada unidade, você poderá obter informações relevantes ao seu trabalho e ganhar em agilidade perguntando não apenas sobre seu endereço, mas sobre endereços próximos, como eu acabei de citar, contribuindo para uma coleta mais eficiente. Você pode falar, olha, você passa naquela casa ali e você coletou a casa dos fundos, ele tem que ter um morador lá no fundo. Opa, não passei. Olha aí, o entrevistado colaborando com o senso. O nome, apelido, quando relevante, do morador ou do responsável pelo domicílio ou estabelecimento é uma forma muito eficiente de chegar ao local. É comum a existência de unidades domiciliares ou não cujo acesso se dá apenas por meras trilhas onde muitas vezes nenhuma moto passe, muitas vezes só a pé ou de bicicleta. Essas trilhas podem não constar nos mapas. Tenham cuidado de percorrê-las, mas não registre as unidades dependentes, isto é, anexas àquelas unidades com novos endereços, pois elas são frequentemente acessadas por trilhas deste tipo, mas pertencem ao endereço já registrado. Então, a casa está bem aqui, identifiquei uma trilha, olha, que dá em um domicílio, só que na verdade está anexo, é esse primeiro domicílio que eu acabei de visitar. então não é um novo endereço. Então, mas cada caso é um caso, você tem os conceitos no seu manual para auxiliar você. Caso tenha dividido o setor esquematicamente em áreas, passe a uma parte mais próxima quando concluir todo o percurso da anterior e assim sucessivamente até completar o percurso inteiro. ao se deparar com entroncamento, vamos lá, tem estragem aqui, tem um caminho aqui, tem um caminho aqui, isso é o tal do entroncamento, opite por um dos caminhos, percorra um por completo, inclusive os logradores transversais e ao terminar retorne ao entroncamento para percorrer o próximo caminho da mesma forma a fim de percorrer todas as demais alternativas existentes que façam parte do setor. É fundamental garantir que de acordo com as orientações de percurso desses setores, você percorra e cubra corretamente todos os endereços pertencentes ao setor, seguindo pelo logradouro, interrompendo o percurso sempre que existir um logradouro transversal para posteriormente retomar o percurso principal. Por este motivo, não é necessário incluir faces, basta que todos os endereços de todos os logradouros do setor tenham sido trabalhados. Caso exista algum logradouro registrado sem nenhum endereço, você deve excluí-lo. Então, bastante cuidado você recensador que inevitavelmente deve sim em algum momento se deparar com o setor urbano. É, setor rural. Urbano, certeza. Rural, né? Ele exige um cuidado maior para que a cobertura seja correta. Então, um grande abraço. até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Próxima vez, próxima aula, a gente vai falar de endereços, né? As informações e conceitos ligados a endereço. Aquele abraço e valeu! E aí E aí Obrigado.